Você ter hoje 100 crianças sendo atendida aqui na comunidade, o ganho para essa população é imenso. Eram mães que não tinham onde deixar, onde deixavam eram com situações insalubres, não em creches no município, porque a gente não tinha, a única creche que nós tínhamos era muito pequena, muito restrita, o atendimento era pequeno, embora desse uma condição boa, mas a gente não atendia a necessidade da comunidade. Essas creches que estão sendo construídas aqui, convênio com a FNDE e o município de Pilar, está sendo um avanço para poder a gente universalizar essa educação infantil, para poder a gente atingir a meta exigida pelo MEC. Então é de grande importância, de grande valia, tanto para a educação como também para a população. Como representante do governo federal, eu sempre venho trabalhando pelo seu município para resolver questões antigas de várias obras que precisam ser feitas, com o objetivo único, melhorar a sua qualidade de vida.